Ainda mais lutando mais pro final, assim, cara, tu já olha a lona ali, cheia de sangue já, que já tiveram várias lutas, né? Acho que muita gente, né, quem, inclusive, você falou, né, quem fica de fora e não vive isso, às vezes, olha, tem que olhar até do teu filho, né, uma criança, às vezes, muito inocente, percebe coisas, né, que às vezes a gente fica, enfim, ou não percebe, ou às vezes não quer falar, mas eu vejo que muitas pessoas olham pra um atleta disciplinado e falam assim, pô, meu irmão, a vida desse cara é muito chata, né, porque o cara não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair, tem que comer certinho, não tem o prazer da comida, mas tem muitas outras coisas, né, cara, que, assim, que preenchem muito a nossa alma, né, assim, desde realizações, de glórias, enfim, tem muita coisa e que você vai passar, diferente de qualquer um nessa vida, que, meu irmão, é impagável, né, assim, então, assim, todo esse sacrifício tem um porquê por trás muito forte, né, que vale a pena fazer, né, fora, talvez, até um exemplo ali, você, de novo, como pai de família, né, tá sendo, né, não só pros seus filhos, mas pra sociedade como um todo, né. É, cara, eu acho que, assim, a maior recompensa, né, de um treinamento, de uma vida de esforço, assim, é, cara, é a vitória, cara, ganhar é muito bom, né, cara, tu, porra, tu ganhou a luta, cara, então, tipo, porra, não se machucar, sair de uma luta ali inteiro, isso aí, isso aí não tem preço, cara, então, isso já te motiva, tipo assim, porra, quando tu perde uma luta, cara, a impressão que dá é que tudo que você fez ali, todo aquele trabalho foi em vão, por mais que não tenha sido, mas esse é o sentimento, pelo menos comigo, assim, caramba, fiz isso tudo à toa, cara, deu errado, mas, cara, a luta, assim, com toda a experiência, tem 46 lutas, né, é, é, mas, assim, a luta te surpreende a cada, a cada, cada luta, uma é diferente da outra, eu tava lá no vestiário, no dia da luta ali, no dia da luta, no hotel também, antes de ir pra arena, cara, é, é o mesmo sentimento, assim, cara, eu tava, eu tava até conversando isso com, com o Dedé, com os meninos lá, que o nervosismo é o mesmo, da primeira luta, você passa por aquilo, cara, porra, cascudão, cheio de luta, mas o nervosismo é o mesmo, o Dedé foi fazer minha mão, pegou na minha mão, tá ansioso, ele já conhece, logo, mão mais fria, aí ele, pô, eu falei, pô, tô ansioso, Dedé, adrenalizado já, mas, cara, é onde a experiência acontece, na hora que eu entrei ali, que eu piso no ringue, acaba, sabe, você já bota o pé ali, ainda mais lutando mais pro final, assim, cara, tu já olha a lona ali, cheia de sangue já, que já tiveram várias lutas, né, isso é um detalhe que eu, que eu, com os anos, eu fui, fui notando, né, cara, que antigamente eu fazia as primeiras lutas, então a lona tá limpinha, né, meu irmão, quando tu chega lá na última luta, tu olha, a lona já tá toda ensanguentada, aí tu já, mas aquilo não me intimida, entendeu, eu, e nessa luta, quando eu pisei ali, cara, porra, já tava vendo tudo, já, já reparei do outro lado que o meu adversário já deu uma bocejada, eu falei, o cara tá bocejando, não aqueceu direito, tem essa adrenalização, quando tá muito adrenalizado, fica meio sonolento, exatamente, e a luta foi tarde, foi meia-noite em Orlando, né, então eu falei, cara, esse cara não aqueceu bem, vou começar aqui, vai dar certo, então, são detalhes, cara, você vai lendo, é leitura que tu vai tendo, inclusive, de novo, trazendo a tua experiência, né, de, 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 vai tendo essa percepção com a sua experiência, eu já olhei do outro lado e vi o cara bocejar, eu já pensei, porra, tá bocejando, já, porra, vai dar bom hoje.